Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Bernardo Caldeira, o assunto que trouxe aqui hoje é de extrema importância. De extrema importância quando falamos de ilhas, quando falamos de locais que estão isolados e onde sabemos o quanto é importante a questão das linhas aéreas, o quanto é importante a mobilidade para aqueles que lá vivem, não só para se deslocarem, mas também para a sua economia. E todos sabemos que é de facto aquilo que mais importa numa região insular que é os transportes, que é a mobilidade. É por isso que, Sr. Deputado, gostaria que trouxesse novamente à Alice aquilo que ali falou abordando esta temática e que explicasse, porque eu não consigo perceber, eu não consigo entender como é que um ministro, que está cá no dia 24 de junho, que promete e que assegura que a linha aérea estará durante mais de três anos na cada região ao dispor da população. Como é que um primeiro-ministro que chega cá no dia seguinte para jornadas, que também nada diz, nada traz, ou foi de véspera, não sei, não se preocupe com isso, é um pequeno pormenor, mas no fundo temos um primeiro-ministro que chega à região, que chega à região, um Partido Socialista que acompanha esta situação, que vem de mãos a abanar sobre e nenhum dossiê traz na bagagem resolvido e chega aqui sem qualquer tipo de problema. Pelo menos chega aqui e não tem as ordens à espera no aeroporto e a manifestação, chega aqui e não tem os professores em manifestação, portanto, chega à região e chega com serenidade e com calma suficiente para trazer os dossiês da Madeira resolvidos. Mas, Sr. Deputado, explique-me como é que é possível que uma região como é o Porto Santo, que tem um ministro que garante uma linha durante mais de três anos e que as pessoas, a partir de 20 e tal do mês de agosto, não conseguem agendar, fazer uma reserva. Isto é doloroso. Só quem está numa região como é o Porto Santo, que vive numa ilha e que quer se deslocar por qualquer razão, seja ela qual natureza for, e agora aproximando-se à altura dos estudantes, só quem está nessa situação é que percebe o quanto é importante, de facto, o transporte e uma linha aérea. Explique-me como é que é, que atitude é esta do Partido Socialista perante esta situação. O Partido Socialista de lá e o Partido Socialista de aqui, que acompanham e acompanharam, da mesma forma, esta ausência de qualquer alternativa para uma região insular que é a ilha do Porto Santo. Muito obrigada. 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 Obrigada.